Viana, aqui na Grande Vitória, quer se tornar um polo cervejeiro do Brasil. E nós fomos até lá conhecer um pouquinho desse projeto. Viana é uma daquelas cidades brasileiras repletas de história. Guarda até hoje traços da colonização açoriana. Tem também belezas naturais com paisagens deslumbrantes. Mas nos últimos anos, o que vem chamando a atenção por aqui é o lúpulo. Lúpulo. Muito tempo atrás, muitos só falavam que o lúpulo dava na região fria, na Europa, nos Estados Unidos. De uns anos para cá já foi implementando no sul, foi subindo, Rio, Minas, até locais do Nordeste. A gente soube um pouquinho mais sobre o lúpulo a partir do momento que a gente quis fazer um polo cervejeiro de Viana. Vamos ver realmente sobre os estudos do lúpulo. Quando a gente foi procurar, fomos também em alguns campos grandes de lúpulo. E lá a gente pôde perceber um pouco mais do lúpulo. Que o que ele realmente mais precisa são de horas de luz por dia. Então, quanto mais horas de luz tiver no dia, mais incidência solar, mais o lúpulo vai produzir. E aqui em Viana a gente percebeu que a gente possui uma gama, uma alta gama de horas de luz por dia. Junto com isso também, a gente faz uma complementação de horas, que nos estes estudos, complementando com luz LED essas horas a mais, quando vai anoitecendo. Então a gente consegue ganhar mais 5, 6 horas de luz ainda para o lúpulo. Então sim, a gente consegue fazê-lo, cultivar e principalmente produzir aqui em Viana. Olha aí, pés carregados e lúpulo pronto para ser colhido. A gente fez um campo com 60 plantas. Dessas 60, a gente pegou 7 variedades. De início foram 6, depois a gente pegou mais uma 7. A gente cultivou essas 7 durante um ano de estudo junto ao IFES de Vila Velha. E a partir dessa produção, a gente juntou toda essa gama dessas 60, dividido em 7 variedades. Dessas 7, a gente chegou à conclusão de que pelo menos 3, elas se adequam bem à região de Viana e principalmente também tem saída nas cervejarias. Porque de início a gente vai produzir o lúpulo, a gente vai colher ele e já direcionar para as cervejarias. Então a partir do momento que a gente conseguir fazer esse beneficiamento do lúpulo, peletizar, secar ele e conseguir armazenar, a gente já consegue aumentar essa gama de variedades para mais variedades a ser plantadas para o produtor. Mas de início agora foram 3 variedades que a gente selecionou para o produtor rural. O município quer se tornar referência no país e para isso está estruturando um polo cervejeiro na cidade. O polo cervejeiro compreende uma série de empreendimentos desde aqueles voltados à produção do lúpulo e de cevada até a instalação de empreendimentos tais como cervejarias, hotelaria, queijaria, enfim, toda a cadeia da gastronomia também. Além, é claro, da nossa Tecnocerva, que é uma escola nossa em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo, que será instalada aqui na rota do polo cervejeiro e que terá cursos da área cervejeira, além de cursos relacionados ao turismo também. Essa é uma proposta que a cidade traz pelo seu potencial de desenvolvimento do agroturismo. Nós estamos aqui na região da Grande Vitória, muito perto da capital, da região de montanhas, de litoral, e um público de 2 milhões de pessoas que podem vir à cidade usufruir desse turismo de experiência que é que o polo se pretende. A iniciativa despertou o interesse de produtores rurais da região. Você já conhecia o lúpulo? Já tinha ouvido falar? Já tinha plantado? Já tinha visto uma plantação de lúpulo antes de apostar no negócio? Não tinha visto nada disso. Sabia que era utilizado na cerveja, coisa assim, mas nunca tinha visto nenhum tipo de produção, nada parecido com isso. Tanto que uma coisa dessas 7 metros de altura é bem diferenciado, né? E hoje você está satisfeito com o investimento que você fez? Muito satisfeito. O resultado foi muito melhor que as expectativas, muito melhor mesmo. Esse é um momento histórico, o dia da primeira colheita do lúpulo aqui no município de Viana. E olha só como as flores estão bonitas e cheirosas também. E sabe o que mais surpreendeu a todos? A produtividade da planta aqui na região. Nas literaturas, tanto fora quanto literaturas aqui no Brasil, mais ou menos com 3 anos que a estabilidade da planta, que ela começa a dar produção máxima. E com um ano, mais ou menos, se produz menos de 1 quilo. E ao terceiro ano chega até 2 quilos por planta. Nessa primeira colheita de 5 meses de plantio, a gente já está conseguindo uma média de 1 quilo por planta aqui na produção de Viana. Muito acima do que os livros dizem. Exatamente, muito acima. E a tendência é que quando completar um ano que vai ser a safra, a principal que vai ser na época do verão, com certeza aí é quase 2 quilos a gente chega com 1 ano de plantio já. A boa safra deste ano abriu os olhos de novos investidores. O intuito de todos os cervejeiros, né? Todo mundo começa sempre muito pequeno, geralmente começa em casa, de panela. E a ideia é, junto com o Polo, crescer. Crescer junto, tanto fomentar essa cultura da cerveja artesanal, né? E como é algo muito também de início e tem, a gente vê hoje, muito futuro nisso, né? A ideia é a gente prosperar juntos, né? Tanto com a produção de lúpulo, quanto com a produção da cerveja artesanal, né? Então, assim, é um projeto dos sonhos, né? Vamos dizer dessa forma, né? O Emanuel é um dos pioneiros na produção de cervejas artesanais na região. Eu sou entusiasta da cerveja, né? Tudo começa degustando, né? Apreciando, gostamos. E aí procurei mais conhecimento para produzir para mim próprio, né? E aí, para os amigos, para os parentes, foram gostando e isso se tornou um negócio. Hoje a gente produz, em média, de 1.000 a 1.500 litros por mês. E aí, somos uma nano cervejaria, né? Uma micro cervejaria artesanal. A gente tem oito rótulos, rótulos mais variados do tipo de cerveja, né? Desde aquela pilsen mais básica, que todo mundo gosta. Cervejas escuras, como a nossa Catrina, que é uma Imperial Stout. Temos uma que é muito nossa também, que é a Acapulco, né? Que foi apresentada. É uma Summer Ale, que vai casca de limão e também vai uma boa carga de lúpulo, que é o que a gente está vendo aqui hoje. Cervejarias artesanais, já instaladas no município, formaram uma associação, com o intuito de fortalecer o segmento. É extremamente importante a nossa associação para dar força para os cervejeiros, os produtores locais, se juntar para a gente promover a cerveja de Vianos, os rótulos, os produtores novos. Nós estamos associados, já procurando a gente para associar. Então é muito forte para dar força a toda a cervejaria de Vianos, para ajudar a crescer e desenvolver o polo cervejeiro em Vianos. O mercado da cerveja é um mercado que cresce muito aqui no Estado do Espírito Santo. A gente está querendo protagonizar essa produção aqui no Estado e transformando uma região aqui da cidade de Vianos numa rota cervejeira, que é o que se pretende. E nos próximos meses nós vamos lançar, inclusive, um edital, onde nós temos 14 cervejarias com o protocolo de intenção de implantarem aqui na cidade as suas cervejarias. E nós vamos ter aí muitos incentivos. Há exemplos de áreas, há exemplos de isenção de taxas, de impostos. Nós temos o nosso fundo de aval, que é um recurso importante para aqueles que vão precisar tomar crédito para montar os seus empreendimentos. Então nós temos aqui todo o processo organizado para a gente trazer toda a cadeia produtiva da cerveja para cá, mas fomentar também outros setores do turismo. Há exemplos da gastronomia, da hotelaria, da charcutaria e tantos outros exemplos, que vai gerar novos negócios, oportunidades e empregos aqui para a cidade. E o...